A escritora valpacense Hilda Gonçalves apresentou o seu livro Infanto e Juvenil com o título O João e a Andorinha Sábia na Biblioteca Municipal de Valpassos. A autora explicou a obra. O livro trata a importância da leitura através dos personagens do João, que era um jovem pastor que era muito preocupado com o seu rebanho e com a natureza, mas não dava importância aos livros. Eu achava que os livros eram muito maçadores e tinham muitas letras. A personagem Andorinha é a personagem que o vai motivar para a importância da leitura. Então diz-lhe em determinado momento que ele, sim, deve de facto preservar o meio ambiente e cuidar do seu rebanho, mas também, ao mesmo tempo, que cuida da natureza, está atento a toda a natureza, deveria aproveitar o tempo para ler um livro. Os livros são motivadores e ajudam-nos a crescer. Amílcar Almeida, autarca Fopacense, referiu a importância da aposta cultural por parte do município. Queremos acreditar que vai enriquecer o espólio cultural do nosso concelho. A sua obra, à semelhança das demais, que são aqui apresentadas na nossa Biblioteca Municipal, a parte da escultura, da pintura e da aposta que nós temos vindo a fazer, não só pelos autores de Valpaços, mas também aqueles que nos procuram e que querem apresentar as suas obras em Valpaços, na cidade de Valpaços, naturalmente é para nós sempre um regozijo e procuramos permear todos aqueles que querem, de facto, enriquecer o nosso espólio cultural. Cerca de 40 pessoas estiveram presentes na apresentação pública da obra O João e a Andorinha Sábia, de Valpaços.